e aí marcial aqui seja muito bem vindo a mais um vídeo no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso projeto do hug like e vamos começar a fazer aqui o nosso inimigo vou dar um play aqui no projeto então esse aqui é o nosso projeto não a gente já consegue atacar quando a gente ataca e a gente colocou que esse efeito foi um espírito em que fez pediu ajuda eu acabei gostando aqui acabei deixando beleza você não viu que esse efeito é o último vídeo em que eu coloquei se não me engano foi na sexta feira quinta a sexta feira e quando a gente passa ali no da saída né a gente vai dar um reloudo com a nossa cena que no caso já é o próximo dia beleza e hoje nós vamos começar a colocar que os nossos inimigos antes começar a fazer aqui a inteligência artificial então vamos lá vou fechar aqui vou criar uma nova cena nosso inimigo vai ser um character body vou renomear aqui para enemy tile e não vai deixar de ser um tile beleza vou adicionar aqui um animated sprite esse aqui vai ser o nosso enemy 01 vou adicionar outro aqui também animated sprite e esse aqui vai ser o nosso enemy 02 beleza vou adicionar aqui uma colisão colision shape vou renomear aqui apenas para colision e o nosso inimigo assim como o player ele precisa de um raycast beleza show de bola aqui o inimigo colocar a primeira colisão então vou vir aqui no shape vou adicionar aqui um retângulo pode ser assim mesmo beleza pura aqui o raycast não vou mudar aqui ele vai ficar assim mesmo que a gente vai mudar via script beleza aqui o inimigo 01 vou vir em animation sprite frames vou adicionar um novo vou renomear aqui para idol vou lá onde está onde está os nossos sprites vou aumentar um pouquinho aqui é sete e aqui é oito beleza então o idol vai ser esses carinhas aqui ó sem camisa vou adicionar e vou adicionar aqui também o ataque de uma vez o ataque são esses dois frames aqui esse ataque aqui ele não tem aqui o loop e o idol aqui ó eu vou começar com o idol beleza agora eu vou configurar esse carinha aqui ó agora eu vou configurar esse carinha aqui ó animation new sprite frames aqui vai ser idol vou adicionar aqui esse aqui vai ser aquele inimigo com camisa aqui é oito vai ser aqui beleza adicionar e agora aqui o nosso ataque selecionar aqui selecionar os sprites 7 aqui oito e esses dois aqui beleza feito isso aqui o ataque eu vou tirar o loop e o idol aqui vai começar show de bola eu vou deixar desabilitado aqui todos os dois e vamos fazer aqui o nosso script para ele vou colocar lá na nossa pasta de scripts e aqui ó em tile e vai ser enemy tile show de bola aqui eu vou deixar vazio e vou dar um create a primeira coisa aqui é saber a direção que o nosso inimigo vai andar então eu vou criar aqui um var direction do tipo vector2 e apenas isso aqui depois a gente precisa saber do tamanho da nossa grade a gente poderia colocar o tamanho da nossa grade na verdade é lá em game controller na verdade eu não fiz aqui um game controller ainda então o que eu vou fazer aqui eu vou criar aqui um script um novo script vou chamar de game controller beleza vou dar um nome aqui um var script size que é um inteiro né e como padrão é 32 certo vou salvar vou salvar aqui ele está vindo para salvar a cena beleza vou vir aqui em project settings em outload eu vou pegar lá o nosso script que no caso é o game controller e vou colocar aqui ó como o nosso outload vou dar um close aqui então aqui o nosso enemy tile a gente precisa aqui no nosso grid size e vai ser o nosso game controller.gridsize eu vou salvar aqui o nosso inimigo control s vou salvar em prefere tile vai ser enemy tile save beleza aqui tá dando game controller aqui tá dando game controller grid size aqui ah tá aqui o tipo né o tipo é inteiro e vai receber lá do game controller grid size beleza eu vou precisar aqui de um animator né um animator de sprite então eu vou dar o nome de animator do tipo aqui animator de sprite beleza eu vou precisar aqui da força né saber a força do meu inimigo então vai ser strong que vai ser aqui um inteiro e vai receber 5 e o HP dele né o health dele que atualmente é um inteiro e vai receber 2 como padrão beleza depois eu vou precisar aqui do raycast eu só vou clicar arrastar segurar o ctrl e soltar então a gente vai criar aqui um on red pra mim e a princípio eu vou precisar somente dessas variáveis aqui por enquanto então aqui no red eu vou ativar aqui o nosso randomize beleza e vou falar que o nosso animator vai receber o nosso enemy1 se o nosso range e range ou seja ele vai de 0 até 1 se for igual a 0 ele vai receber o inimigo 1 se não ele vai receber o nosso enemy2 beleza bem simples aqui bem tranquilo depois que ele escolheu eu vou falar que o nosso animator .visible vai receber true então aqui os dois ele está desabilitado então vai habilitar apenas um aqui beleza show de bola eu vou criar aqui a função de movimento move ela não vai retornar nada beleza eu vou dar um pass aqui ó a gente precisa aqui de um target né eu vou criar uma variável aqui é eu vou dar eu vou colocar ela como como on red também on red bar target como vai ser o player né ele vai ser do tipo é character body2d e a princípio vai receber nulo aqui beleza então aqui ó quando ele for se movimentar ele tem que saber a posição do player porque se o player estiver do lado esquerdo ele tem que virar para o lado esquerdo e se o player estiver do lado direito ele vai virar para o lado direito então eu vou falar que o nosso animator .flip.h vai receber falso ou seja ele vai receber falso se o target né no caso o player .globalposition.x for menor do que a nossa posição então globalposition.x se não vai receber true então aqui se o player estiver do lado esquerdo o flip vai ser falso porque ele vai estar virado para o lado esquerdo se o player estiver for maior então vai ser true significa que ele vai estar virado para o lado direito beleza quando ele se movimentar logo depois disso eu vou fazer um await esse await aqui eu estou fazendo porque quando eu se movimentar o inimigo não se movimentar junto comigo então depois que eu me movimento o inimigo vai se movimentar então vou fazer um await get3 .create timer de 0.2 apenas time out então ele vai esperar 0.2 segundos e eu vou criar uma variável de direção que isso aqui vai ser um vector 2 o que que eu vou fazer aqui pra mim saber se o nosso inimigo ele vai subir ou descer pra frente ou pra trás eu vou fazer uma verificação se eu vou colocar abs de absoluto porque independente porque eu vou pegar uma subtração aqui a subtração vai ser target .globalposition.x menos a nossa globalposition.x beleza então aqui pode ser um número negativo então pra evitar isso eu coloco aqui o abs então se essa subtração aqui for menor ou igual a 0 isso aqui significa que ele tá na verdade nem menor né se ele for igual a 0 posso até colocar aqui se for igual a 0 é porque eu já tô acostumado a colocar menor ou igual então se for igual a 0 é significa que eu tô na mesma na mesma linha né na mesma horizontal que o meu player beleza então se ele tá na mesma horizontal ele tem que descer ou subir o que que eu vou fazer ó a minha direção vai receber vector2.down ele vai descer se o target .globalposition.y for maior do que o meu globalposition.y se não ele vai receber um vector2.up então aqui ó se o player for maior lembrando aqui na Godoa né pra baixo é maior então se o player for maior tiver embaixo o nosso inimigo vai descer se o player for menor ou seja se ele tiver em cima o nosso inimigo ele vai subir beleza isso aqui é se ele tiver na mesma linha ali na mesma vertical se não eu vou falar que a nossa direção vai receber um vector2.right se o target .globalposition.x for maior do que o nosso globalposition.x se não ele vai receber um vector2.left aqui é bem mais tranquilo né então ou seja se o player for maior né do que a nossa posição da posição do inimigo nosso inimigo tem que andar pra direita se não o nosso inimigo tem que andar pra esquerda beleza feito isso aqui agora sim eu vou calcular aqui a direção então o direction vai receber aqui esse dir vezes o nosso grid size depois disso eu vou falar que o nosso raycast .targetposition vai receber o nosso a nossa direção né a nossa direção e depois eu vou falar que o raycast .force .force .raycast update né pra poder atualizar essa direção aqui deixa eu descer mais aqui ó beleza então aqui ele já atualizou o raycast e agora eu vou fazer a verificação se ele encostou em alguma coisa então ó se ele não encostou em nada raycast.iscollide se ele não encostou em nada significa que ele pode andar então eu vou criar um twin aqui do tipo twin e vai receber aqui um create twin beleza esse twin aqui ó vai ser o twin .twin property aqui beleza a propriedade vai ser ele mesmo vai ser a posição né position e aqui vai ser a posição position mais direction e vai fazer isso com 0.2 bem simples bem tranquilo beleza isso aqui é se ele não colidir com nada beleza então não colidiu nem com o player e nem com a parede ele vai poder andar então se não ou seja se ele colidiu com alguma coisa vou fazer aí eu tenho que pegar o que que ele colidiu eu vou criar uma variável aqui colision que vai receber o nosso raycast.getcollider e vou fazer uma verificação e vou fazer uma verificação colision .name for igual a player que é o nosso player aí eu vou chamar uma função aqui ó de ataque senão eu não faço nada eu vou criar essa função aqui ataque essa função não vai retornar nada beleza a função de ataque aqui vai ser bem simples eu vou pegar lá o nosso target e vou aplicar o dano nele né apply damage essa função não tem lá no player aqui vai ser a força né strong mas a gente vai criar ela lá depois disso eu vou falar que o nosso animator.play vai ser o nosso ataque show de bola aí eu vou esperar o nosso ataque acabar então animator.animationfinish quando ele acabar eu vou falar que o nosso animator.play vai voltar para o nosso idol bem de boas bem tranquilo para finalizar aqui o script do nosso inimigo né eu vou criar logo aqui a função para ele tomar dano também que vai ser a nossa apply damage beleza não vai retornar nada aqui eu vou falar que o health vai receber menos igual a 1 o nosso animator.modulate vai receber aqui o nosso color.web se vocês quiserem vocês podem fazer igual foi feito lá nas paredes para se mexer mas a princípio eu vou colocar assim que é mais rápido eu vou esperar aqui o await get free .create timer vou esperar 0.1 .timeout e vou falar aqui ó que o nosso animator vai voltar no right beleza o animator.modulate e aqui embaixo eu vou fazer a verificação né se health for menor ou igual a 0 então aí eu vou dar um kill free vou salvar bem tranquilo aqui ó bem de boas então eu vou vir aqui no nosso player e criar aqui a função apply damage aqui posso colocar aqui em cima né do punch embaixo do restore HP e aqui a função apply damage beleza é lá a gente passa uma força né então eu vou colocar aqui um strong pelo tipo inteiro aqui a princípio vai ser a nossa vida né o nosso health que esse que não tá nem aqui eu vou colocar lá no game controller então por enquanto eu vou dar só um pass aqui beleza vou salvar e quando a gente dar um soco nele aqui punch beleza ah o nosso punch tá aqui ó aí no caso eu vou pegar lá o body se tem o método apply damage ele já tá pronto ele vai chamar lá o apply damage também beleza então ele vai chamar esse método aqui tanto na parede quanto no inimigo a gente vai voltar aqui pra cena principal vamos adicionar aqui ó no body manager no script a gente tem que adicionar aqui o nosso inimigo então aqui ó eu vou dar um export bar enemy tile vai ser do tipo package sim beleza e lá no spawn aqui ó eu vou spawnar lá o nosso inimigo vou spawnar aqui em cima vou dar um nome de enemy count vou criar uma variável enemy count pra saber a quantidade de inimigo que a gente vai spawnar vou colocar só um e vou spawnar o inimigo aqui ó spawn é spawn object handle no caso vai ser o nosso enemy tile e vai ser o nosso enemy count ponto na verdade só enemy count enemy count aqui e enemy count aqui beleza show de ball vou salvar beleza só ficou faltando agora a gente clicar aqui no nosso é port manager e arrastar aqui ó o inimigo pra cá então a gente vai vir aqui em prefab tiles enemy tiles e arrastar ele pra cá beleza agora quando a gente der um play ele já tem que spawnar ali o nosso inimigo ó spawnou o inimigo o inimigo ali tá sem camisa né deixa eu ver se eu coloquei o ah deixa eu coloquei o endomino assim vou dar um play de novo ó de novo nosso inimigo se a gente quiser dois inimigos aqui ó é só aqui no inimigo count colocar dois vou dar um play ó dois inimigos agora apareceu dois inimigos com camisa se eu der um play de novo agora apareceu sem camisa se a gente apertar o espaço aqui ó a gente já ataca o nosso inimigo como a gente colocou que ele tem é dois HP então dois golpes ele morre de novo aqui ó nosso inimigo não tá se movimentando mas eu vou fazer aí pra ele se movimentar né criar realmente a inteligência dele é no próximo vídeo na verdade a inteligência já tá criada só falta fazer ele se movimentar mesmo beleza a gente vai fazer isso no próximo vídeo pro vídeo não ficar muito grande e cansativo então me fala aí se vocês estão curtindo se vocês estão curtindo aí deixa aquele triple c curte comenta e compartilha e se você ainda não é inscrito e caiu de paraquedas deixa aí né o seu comentário e se inscreva aí no canal assim você vai tá me ajudando muito vai tá me ajudando demais mesmo falta pouquinho pra gente poder é ser monetizado e abrir aqui o sisteminha de membro onde vai ter várias coisas e várias novidades pra vocês falta bem pouco então eu peço aí pra vocês maratonarem aí alguns vídeos se vocês já viram alguns vídeos se vocês puderem assistir de novo então que falta só algumas horas aí pra gente poder é ser monetizado beleza falta um pouquinho mais de mil horas eu sei que falta ainda bastante coisinha mas na verdade a gente tá na reta final aqui então agradeceria muito se vocês aí assistissem os vídeos né maratonasse aí pra gente conseguir bater essa meta beleza então é isso fiquem todos com Deus um grande abraço e até o próximo vídeo foi